Ternalto, a todos vocês do WhatsApp, a vocês do Facebook, a vocês de qualquer ponto da cidade Olha, nesse momento o repórter Ailton Pintura do TeixeiraVideos.com Foi acionado para comparecer aqui na rua 12, na Ubizum Porém, essa rua era um pouco escondida e ela fica em frente ao reservatório da Embasa Entendeu? Mostra ali, Vitor, o reservatório da Embasa Que passa na avenida principal que vai para o Bonadimor Por isso, aqui tem um cavalo que, se eu não me engano, é filhote E aqui parece que os orumbus já estão limpando, né? Já estão deixando num jeitinho para o sujeito já ser enterrado Por isso, vem cá, Vitor O negócio está um pouco meio federoso Olha, eu não vou nem falar cheiroso, é federoso Olha, eu não vou ficar aí passando mel em bigode de ninguém, não Meu negócio aqui é falar a verdade Mostra mais perto, Vitor, ali, vai, Vitor Vai, e ali, ó Os garis Eu tenho consideração Eu tenho consideração com muitos garis que são trabalhadores Mas eu considero que tem muitos garis também que são contratados Que é o torno dos orumbus Que os orumbus, de vez em quando, fazem uma limpeza na cidade Entendeu? Então mostra aqui, Vitor Vai, Vitor, olha só para você ver A situação Porque são alguns donos de animais Que muitas vezes não cuidam do bichinho E às vezes fica aí, ó Não dá remédio, não cuida Aí fica assim Só quer saber de maltratar os animais Eu tenho respeito com vários donos de animais Sei que eles trabalham bem Mas tem uns que são maltratados Entendeu? Então, aí o Pinturas, direto aqui Da Rua 12 UBIS 1 Viu? Para as redes É... A cidade tem cheiro de frentes Enfim Um abraço a todos Mostra aqui, Vitor Ali, Vitor Isso, agora aqui, Vitor Filma aqui, Vitor Um abraço a todos Tchau, tchau